Fala, mascarantes e mascaretes, tudo bem com vocês? Hoje temos uma gravação de um comercial. Sim, eu sei que eu estou meio sumido aqui do canal, mais uma vez eu falando isso, mas é que, galera, eu estou sem editor e... Mas... Agora apareceu um editor aqui, já está aqui em casa, é ele. Vamos mostrar ele! Henrique! E aqui o Mailinho, que também vai participar hoje do comercial. Vamos gravar um comercial muito legal, eu espero que vocês gostem. E esse vídeo que você está assistindo é um bastidor, então já deixa o seu like e deixe seus comentários. Belezinha? Então vamos nessa! Quem é que está pronto para trabalhar? Vamos trabalhar, né? Vamos, 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 vamos. E para fazer a gravação, nós vamos usar o quê? O meu trike. Sim, o meu trike, galera. E olha só o que eu tenho aqui. Agora sim. Está vendo só? Essa aqui é a minha gorila, que eu transformei ela em uma café racer. Até peço desculpas a vocês aí, gente. Mas assim, eu posto muito no meu Instagram. Eu posto bastante sobre o que eu estou fazendo, sobre as motos e tal. Então acabei não postando aqui porque exige uma certa produção, virar o máscara. E aí gravar para o YouTube dá um baita de um trabalho, galera. Então eu estou aproveitando agora que eu estou aqui, caracterizado justamente para gravar conteúdo para vocês. Demais! E lembrando, senhoras e senhores, que breve vamos ter, sim, um Fórmula 1. Um carrinho de Fórmula 1, galera. Já tem dois anos que eu estou mexendo nesse carrinho aqui. Aí veio a pandemia, acabou o dinheiro. Enfim, vou voltar aí com esse carrinho e vai ser muito legal. Estamos aí com o roteirinho aqui. Estamos aí com ele. Guilherme e aqui, Guilherme não, Henrique foi mal. Aqui na Help Recursos de Mútua de Trânsito, que é o nosso cliente. A situação aqui, arrumando aqui o nosso ator atormentado. Esse que vai ser o nosso guarda de trânsito. Vai ser uma coisa. Peraí, vai ser demais. Vai ser demais. Galera, se liga na situação. Vamos lá. E aí, galera? Que demais! O Zomis chegou. Cadê o papai Milo? Estamos aquecidos já, hein? Valeu. Valeu. Vai de bacana, hein? Valeu. Mas olha só a dona Mariana Como é que é? Motorista da rodada É, motorista Olha aí Se liga nesse pôr do sol aqui galera Aqui em Balneário Camboriú Oh my God Sensacional Balneário Camboriú é top né gente Ah galera Opa, desculpa Finalizamos aqui a nossa gravação Mariana aqui está cansadinha Maelinho está aqui também cansadinha Lá está Henrique Henrique está no escuro É isso aí galera Então muito obrigado a vocês que assistiram até agora Obrigado meu amigo E é isso aí Um beijo Quente mais alguém se guarde É É É